Música Amiga do céu, é você que tanto me pedisse hidratação que fosse econômica e que resolvesse seu problema de cabelo seco, pontas espigadas, que ajudasse no crescimento? Pois então minha querida, essa dica é toda pra você, somente 3 ingredientes, super fácil de fazer, pra mim uma das melhores hidratações e mais simples que tem. Pra que melhor? Mas antes da gente ir pro vídeo, já vai deixando aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal e possibilitar que outras pessoas possam chegar a ter essas dicas tão simples e econômicas. E você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade, qualquer dúvida, só vai deixar aqui embaixo que eu respondo, ok? E vamos pro vídeo! E essa é uma das melhores hidratações que tem, e também é mais fácil, para deixar o cabelo com brilho, sedoso e ainda ajudar no crescimento, olha que maravilha! Então, sem enrolação, aqui eu já coloquei o equivalente a 3 colheres de sopa do gel da babosa, ou seja, eu tirei o gel da babosa, passei no liquidificador pra evitar que ficasse aqueles gominhos. Agora eu irei acrescentar de 2 a 3 colheres de sopa de um creme de hidratação. Se vocês escolherem um creme condicionante como esse aqui que eu estou utilizando, é melhor ainda, porque depois da hidratação não precisa usar o condicionador. Então, pro meu cabelo, vou colocar pelo menos o equivalente a 3 colheres. E em seguida eu irei acrescentar aqui, uma colher de sopa de óleo de coco. Vou colocar assim mesmo. Irei misturar tudinho. E eu agora irei lavar os meus cabelos com shampoo e irei aplicar essa hidratação. Lembrando que como o meu creme é condicionante, o que eu utilizei aqui pra fazer essa misturinha, eu não precisarei utilizar condicionador, que já economiza um trabalho, né gente? Tá vendo aí? Quer dica melhor pra teu cabelo bonito, saudável e bem cuidado? 3 ingredientes. Óleo de coco, babosa e um creme de hidratação. E se esse creme for condicionante, é melhor ainda, que depois você não vai precisar passar condicionador. Facilite muito a sua vida, ok? E como foi que eu apliquei? Simplesmente lavei o cabelo com shampoo, tirei o excesso de água, fui aplicando nos cabelos, deixei agir por 20 minutinhos com a toca térmica. Se não tiver a toca térmica, pode botar um saco plástico que dá no mesmo, vai esquentar e vai funcionar. Depois foi só enxaguar, não precisei usar condicionador, como eu disse anteriormente, porque eu usei uma máscara condicionante. E essa foi a minha dica de hoje pra vocês, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de me acompanhar aqui no Instagram, que tem tanta coisa legal por lá. E eu deixo um beijo grande, com muita paz, muito amor e eu te espero pra essa noite, ok? Beijo! Tchau! Tchau!